Vamos todos cantar de coração A cruz de mal deu teu pendão Tens o nome do heróico português Vasco da gama, tua fama assim se fez Tua imensa torcida é bem feliz Norte e Sul, Norte e Sul destes Brasils Tua estrela na terra a brilhar Ilumina o mar No atletismo és um braço No remo és imortal No futebol és o traço de União Brasil-Portugal No atletismo és um braço No remo és imortal No futebol és o traço de União Brasil-Portugal No atletismo és um braço No remo és imortal No futebol és o traço de União Brasil-Portugal No atletismo és um braço No remo és imortal No futebol és o traço de União Brasil-Portugal No welcome! No record el belcontrol és o contra de União Brasil-Portugal No-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en- No-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en! Aquí nimporteamos! No-en-en-en-enUNTÉura No-en-en-en-en-a-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-to exciting